E agora é hora dele, Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. Tu sabe que eu já perdi amigos... Desmanhando o volante? Coração, infartado, dirigindo. Bah! Que elegância, brother! Agora gostei, você é vaidoso também, ele fica só no espelho ali. Aloha, salve, salve, simpatia, boa tarde, estimados da mesma cidade, da mesma ansiedade, do mesmo estado e da mesma comunidade. Ou viver a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Se incomodar com as notícias boas que procuro passar aqui sobre o Brasil e a vida, não rola. Já tô vacinado, viu, brother? Sei muito bem do meu papel neste momento. Meu compromisso é com o Brasil. Não com o dinheiro do Brasil e nem com partidos políticos do Brasil. Para cada cara feia, tem sem abraço. E segue o baile. Nova Iorque mais quente do que Floripa. Nesse momento, 25 graus e tempo limpo lá. Aqui, 17 graus, com tempo já não mais tão limpo como ontem. E com as chances de chuva de 30% para quinta-feira. Criciúma e região sul com sol e nuvens. Entre 15 e 17 graus. Com 40% de chuvas para sexta-feira. Buenos Aires, nesse momento, os europeus estão com 9 graus e com sol. À noite, a história é outra. Sai o café quente, entra o vinho tinto. Segundo informações do Boletim Epidemiológico Diário da Secretaria Estadual da Saúde, Nos últimos 45 dias, a média de óbitos por Covid-19 em Floripa foi de 1,5 por dia. Sendo que 76% deles entre 51 anos e 80 anos e apenas 11% até 50 anos. Das 54 mortes, 75% apresentavam uma ou mais comorbidades. Portanto, manter sob controle diabetes, hipertensão e sobrepeso são fundamentais. Cuidado redobrados também aos cardiopatas, pois representam 45,75% dos falecimentos da Covid com doenças pré-existentes. Olha, essa foi para dar inveja. As novidades da pandemia no mundo é que ontem tinham 60 mil torcedores no estádio, todos sem máscaras, vendo em Budapeste, pela Eurocopa, a vitória de 3 a 0 de Portugal no time da Casa, a Hungria. A outra notícia também boa vem do Rio de Janeiro. Segundo o jornal O Globo, a cidade decidiu que fará um carnaval em setembro na ilha de Paquetá como evento teste. Estudo conduzido pela Prefeitura e Fio Cruz vai imunizar população da ilha e evento teste deve acontecer no mês de setembro. Em outubro, estou acreditando muito na Oktoberfest. O Papa Francisco chama os brasileiros de cachaceiros e o presidente da Argentina diz que viemos da selva e eles de barco da Europa. E os jornalistas não é que levaram isso a sério? Mas também reconhecem que a selva está melhor do que eles? Põe na tela, Maréalo. É muito impressionante, né? Variación do PBI. A selva, menos 4.1. Os indios, os mexicanos, menos 8.5. Os europeus, os que venimos dos barcos, menos 9.9. Inflación, na selva, 4.5. Anual, né? Sim. Anual. Anual. Os indios de México, 3.2. Nós, os que venimos dos barcos, os europeus, 36.1. E os vacunados com 2 doses, em la selva, 11.1. Os indios de México, 11%. Nós, os de los barcos, 6.8. Está bem? Sim, sim, sim. Bom, vamos tirar a selva. A selva, quem sei. Estaria yendo um poquitito melhor. Um poquitito, um poquitito assim melhor. Essa gozação aí, o Polito lembrou aí, só pode ser com um presidente deles mesmo, né? Mas, de qualquer forma, a selva espera los hermanos no verão. Mas tem que sair dessa miséria aí, viu, brother? De acordo com uma recente pesquisa da Universidade de São Paulo, o Brasil lidera uma lista de 11 países com mais casos de depressão e ansiedade durante a pandemia no mundo. Em segundo lugar, ficou a Irlanda. Em terceiro, aparece os Estados Unidos, com 60% e 55%, respectivamente. Também, né? Com um massacre midiático nunca visto no mundo, só falando em coisa ruim e escondendo as boas, queriam o quê? A primeira ideia era que todos nós iríamos morrer. Escapamos. E agora entendo tudo melhor e, com certeza, não vamos deixar que nos matem. Né, cara pálida? Tem gente famosa na área. Põe na tela aí, amarelo. Fernando, da dupla Fernanda e Sorocaba, está com a sua noiva Mayara, da dupla Mayara e Maraíza, em governador Celso Ramos e com o ex-prefeito Juliano Duarte Campos e sua mulher Ellen Prim como anfitriões e os amigos Jaguinho e Fernanda Luzi. O ponto escolhido da rapaziada para o descanso foi o Paradisico Hotel Ponta dos Ganchos Resort, um dos melhores do Brasil e onde ficou hospedado o ex-Beatle Paul McCartney quando veio para um show no estádio da Ressacada. Fernando e Sorocaba são dois queridos que adoram Santa Catarina e sempre que podem estão por aqui, trabalhando ou descansando e aí namorando. E no norte do estado, o estresse chegou ao seu litoral. Os dois amigos foram de jet ski pedir para a lancha baixar o som que estavam incomodando e ali não era o tinguá nem o caixadaço. Mas como foram recebidos com muita educação e simpatia, então resolveram retribuir. Põe na tela, amarelo. Vaza daqui, cara! Vaza daqui, vaza! Vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui! 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 Vaza daqui! Você é o filho de uma p***a. Sai daí, sai daí, sai daí. Não, eu tô filmando, tô filmando. Por favor. Ei, eu marquei. Eu vou pegar você, que é o filho de uma p***a. Ei, gente, passou dois jet skis por aqui. Encharcou nossa comida inteira. Olha a nossa comida. Toda banhando na água. Tinha gente com criança no barco. A nossa caixa de som lá em cima moeu. É o pessoal de jet ski azul, com colete azul. Olha aqui o nosso pão de alho. Moeando nossa comida. Tinha criança, tinha tudo. Molhou todo mundo. Isso não se faz. É, não se faz também xingar e jogar garrafas em quem apenas pediu para baixar o som. Jogar garrafa no mar, coisa feia, desclassificado. Saiu barato. Só perderam o pão de alho. Inverno chegando, serra bombando. Planalto, um tesouro catarinense. Põe na tela, amarelo. Uma das riquezas de Santa Catarina é a serra. Araucárias, pinhão, chimarrão, quentão e papagaio charão. Cultura e tradição. Gralha azul, leão baio, trinca-ferro e curu caca. Tudo voa, tudo canta. Entreveiro, frescal, maçã, mel, pêssego, ameixa e mirtilo. De fome, ninguém morre. Bendita a mão que colhe a uva e faz o vinho de cada dia. Cavalo crioulo, ovelha e gado leiteiro. Queijo serrano, linguiça campeira, truta e rosca de coalhada. Porém, temos que cuidar com os pinos que secam os arroios e mananciais de água, a nossa riqueza comum. O desmatamento descontrolado e as capivaras. A serra é a última pérola desta terra abençoada. Rapaziada, não é à toa que explodiu a venda de terras, fazendas e construção de pousadas. Os cartórios não estão dando conta. Polito, a procura pela Serra Catarinense na pandemia é intensa. Para conhecer, passear e para ficar morando mais perto de Deus. Até amanhã.